Iniciaremos o segundo bloco do meu desafio ao Dr. Paulo Camis, que é professor de clínica geral no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de ser membro do corpo clínico dos renomados hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Como disse anteriormente, este combate será uma guerra de palavras, com cortesia e respeito. O nosso combate já teve um bloco e o segundo começará agora, neste nosso encontro na vida Kung Fu. Considero que meu desafiado, Dr. Paulo Camis, honra a tradição de mestres médicos aliando a excelência das artes marciais com a medicina. Dr. Leon Zhang, o sexto patriarca da nossa linhagem de Wing Chun, iniciou essa tradição. É importante ressaltar que o Dr. Paulo iniciou sua jornada no Kung Fu, aos 14 anos de idade. Foi por isso que me entusiasmei em convidá-lo para esse desafio. Lembro que esse combate tem a intenção de provocar o meu desafiado, para que eu possa expor os valores que ele também representa. Paulo, mais uma vez, vamos agora para o nosso segundo bloco e quero começar te atacando com a seguinte pergunta. Como que o Kung Fu influencia a sua prática médica? Talvez para alguém leigo na prática do Kung Fu, isso pareça algo difícil de expor. Mas Kung Fu não tem necessariamente, como o senhor mesmo me ensinou, não tem necessariamente relação direta com a arte marcial. Você pode ter Kung Fu aplicando a sua arte, qualquer que ela seja, por exemplo, a medicina, com maestria. Então, toda habilidade que você adquire com esforço e que você atinge um grau de maestria, você vai estar exercendo ela com Kung Fu. E é isso que eu procuro fazer. Agora, uma vez que você adquire a maestria em qualquer arte, eu acredito que você tenha mais facilidade para exercer uma outra. Eu lembro quando eu treinava atletismo na época da faculdade, nas minhas competições, eu era, obviamente, muito ruim comparado aos profissionais. Mas eu via, às vezes, vinham profissionais brincarem na minha prova. Ele corria 100 metros, mas ele ia lançar dardo comigo. E ele desempenhava muito melhor do que eu na minha prova, que teoricamente não era a praia dele. Então, ele tinha maestria na forma de exercer a corrida. E ele, com aquela cabeça dele, com aquele físico dele, ele conseguia exercer outra arte muito melhor do que eu. Então, eu via claramente isso. Eu posso citar vários exemplos aqui de praticantes, por exemplo. Eu gosto muito de usar o exemplo do Marcos, goleiro de futebol. Eu era aluno da faculdade ainda, eu lembro dos ortopedistas falando que ele nunca ia voltar a jogar. Ele jogou por quase que uma década depois disso. Dizem que depois dos treinos ele não conseguia aguentar de tanta dor na mão. Foi campeão mundial pela seleção brasileira, como titular da seleção brasileira. E ele administrava aquela dor dele porque ele compensava, porque ele tinha muito Kung Fu. Então, a partir do momento que você desenvolve um nível de maestria em alguma arte, e eu considero a prática da medicina uma verdadeira arte hoje em dia, e talvez sempre, até exaltando aí um pouquinho da prática que fez o meu tetravo Kung Fu, Leon Jan, eu considero que você possa aplicar o Kung Fu em tudo. E você consegue ver o Kung Fu em tudo, até na maneira como você fala. Então, eu gostaria de perguntar para o meu Sifu também, como que o senhor vê o Kung Fu se manifestando, não no nosso dia a dia, na nossa prática aqui, mas na sua vida pessoal. Com a sua esposa, com os seus filhos, com os namorados dos seus filhos, com os seus pais. Como é que o senhor vê a manifestação do Kung Fu entre o senhor e na sua prática na vida pessoal? É, Paulo, isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam. Por quê? Porque as pessoas, elas encarnam muitas vezes um papel de mestre de Kung Fu, e acham que aquilo se limita a toda a extensão da vida dessa pessoa. E não é verdade. Nós temos aí várias facetas da nossa vida. Você sabe bem, porque nós temos uma convivência já de vários anos, décadas até. 23 anos. Então, isso mostra como que é tão importante você exercer essa excelência, da mesma forma do exemplo que você deu desse atleta, a partir de uma área específica, que são as artes marciais, para estender para a conduta em outras áreas. Então, o meu grande desafio não é manifestar o Kung Fu dentro das próprias artes marciais, mas a partir das artes marciais, expandir isso para o nosso dia a dia, para o nosso dia cotidiano. Como você disse, você citou uma coisa interessante, que é, eu tenho a felicidade, tanto do meu filho como da minha filha, terem namorados muito legais. Muitos dizem que eles são legais porque eu sou mestre de Kung Fu. Não sei ainda, principalmente o namorado da minha filha. Mas o que é bacana é como que ele começou a entender a dinâmica da nossa casa, que você sabe que lá todos nós atuamos sempre dentro de uma jornada tridimensional, onde a gente prepara. Então, quando nós vamos almoçar, por exemplo, todos arrumam a mesa. Por exemplo, se a sua simoa, minha esposa, está cozinhando, depois todos nós ajudamos a lavar o prato, cuidar das coisas, cuidar do lixo, cuidar de retirar a mesa, cuidar de guardar. E ele entrou muito tranquilo nesse clima. Então, eu acho muito bacana como que o Kung Fu, a partir de uma experiência pessoal, que foi a minha, ele pôde ser manifestado e estendido para todas essas pessoas. E o que me lembra uma coisa bem interessante, Paulo, que eu estava lendo em um tratado muito antigo chinês, que falava que o grande médico, ele não cura, porque ele ensina seus pacientes a se prevenir das doenças. Então, eu queria te perguntar como é que funciona essa extensão do Kung Fu, que você tem desenvolvido desde os seus 14 anos de idade, para com os seus pacientes. Então, primeiro eu não consigo mais separar a minha prática médica do Kung Fu. Para mim, tudo que eu faço, eu coloco Kung Fu em todos os atos. Então, o desafio é justamente esse, é você atuar com o seu Kung Fu através de pessoas que não têm conhecimento dessa prática. e elas, sem se dar em noção, elas estão se vendo melhores. Então, eu como médico, eu digo que eu enxergo tendências. Então, eu tenho o objetivo, antes de mais nada, de prevenir problemas. Então, eu vejo, isso daqui hoje pode ser um probleminha, mas daqui a 5, 10, 20, 40 anos vai ser um problemão. Então, vamos atuar agora? Vamos ver a tendência? É claro que a gente não tem cura para tudo, nem prevenção para tudo. Mas se a gente consegue enxergar esses micro problemas, na fase que eles ainda são micro, eu consigo passar esses valores para os pacientes, e eles conseguem tomar atitude por si só, muitas vezes sem a ajuda de medicamentos. Então, essa é uma das maneiras que eu posso citar aqui. Muito bom. Como você pode ver, o desafio está mais que interessante, onde, através do respeito à diversidade cultural, podemos transformar este processo em vantagem estratégica. Assim, eu encerro o segundo bloco, saudando mais uma vez o meu ponente, Dr. Paulo Camis, e convidando você para o terceiro e último bloco do meu desafio. Mas insisto em lembrar para você que ele não precisa acabar aqui. Continue participando do nosso combate, enviando perguntas e comentários. Até lá.